Aqui é referente a instalação desse lustre, primeiramente o lustre ele vai sem essas bolas e sem as placas e mantendo as correntinhas do meio, todas as correntes pequenas. Por segurança é enviado desta forma, instale o lustre normal com qualquer outro lustre, retire a película, na hora, pegue as placas que vão separadamente e recoloque aqui, muito simples, fechou, pronto, faz uma por uma, põe as bolas, dá o formato do lustre e depois é só acender e está tranquilo. O produto é delicado, porque são cristais, não são acrílicos, então são produtos frágeis, então produzido aqui mesmo no Brasil, tem reposição dos importados, que também não vem montado, vem tudo desmontado.